Mais uma vez eu vou citar a guerra entre Israel e a Síria. A Síria cercou Samaria e aquele rei que havia já sido citado aqui no caso do profeta Eliseu, o rei Benadad, rei da Síria, ele conseguiu cercar Samaria e cercou a cidade de Samaria por um período de aproximadamente três anos. Isso foi o suficiente para que Samaria tivesse chegado a um estado de absoluta miséria. Durante três anos ninguém entrou, ninguém saiu da cidade, todo o alimento havia se esgotado, não havia mais o que comer, mal conseguiam algo para beber. A situação é tão terrível e eu vou evitar descrevê-la aqui nessa manhã para vocês, mas ela chegou ao ponto em que duas mães combinaram, hoje nós vamos matar e comer o seu filho e amanhã mataremos e comeremos o meu. Foi a esse nível de miséria, a esse nível de calamidade, a esse nível de tragédia que Samaria chegou. O interessante é que durante boa parte desse tempo, os moradores da cidade não se deram conta da real gravidade da situação. Talvez eles imaginassem que o inimigo logo desistiria do cerco por alguma razão, bateria em retirada. Talvez os moradores da cidade estivessem insensíveis ou com seu discernimento embotado por causa do seu próprio pecado, mas apenas quando o alimento acabou por completo e o inimigo manteve o cerco de forma resoluta, é que a ficha dos habitantes de Samaria caiu. Então, diante desse estado catastrófico, Deus se compadeceu do seu povo e agiu. E é nesse momento que entram em cena algumas das pessoas mais improváveis que nós poderíamos imaginar. E aí chegamos no texto do 2º Livro de Reis, capítulo 7, a partir do versículo 3. Gente, a gente conhece o jovenzinho ali, tranquilo, deixa ele em paz. A gente já tem vários irmãos assim, que são um pouco diferentes, são queridos e muito bem-vindos entre nós. Amém? Só não vamos nos distrair com isso, então vamos prosseguir aqui. 2º Livro de Reis, capítulo 7, versículo 3. Você pode abrir a sua Bíblia nesse texto? O texto diz assim. Havia quatro leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, dos sírios, para nos render. Se eles nos pouparem, se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram as imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. De modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois, voltaram, entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Nós vamos interromper nossa leitura por aqui. Os quatro leprosos foram ao acampamento. Se arriscaram. Ao chegarem lá, eles comeram, beberam e encontraram uma imensa riqueza. Gente, vocês podem imaginar essa situação? Vocês conhecem a lei de Israel. O leproso, ele não poderia, de fato, entrar na cidade, entrar no arraial, entrar em nenhum acampamento. O leproso tinha uma lei especial que o obrigava a ficar fora da cidade, longe das pessoas. Naquela época, a lepra, além de altamente contagiosa, ela era incurável. Não se sabia como fazer, como resolver o problema. A única medida que havia era essa. Os leprosos ficavam à distância. E a lei obrigava os leprosos a gritarem, se identificando como tais, como leprosos, se por acaso alguém se aproximasse deles. Eles não apenas não poderiam entrar na cidade, mas eles eram, assim, completamente marginalizados. Eles não podiam ter contato com ninguém que não fosse leproso como eles. E eles passaram a vida assim, fora dos muros da cidade. E durante todo aquele tempo de cerco de Samaria, imaginem se alguém dentro, em meio à tamanha miséria, se lembraria que fora daqueles muros havia leprosos, que precisavam, talvez, mais ainda de alimento, de sustento, de manutenção, de apoio. Imagina se alguém se lembrou de leprosos durante aquele tempo. De repente, eles ponderam sobre uma decisão que podia mudar completamente o rumo das coisas, pelo menos para eles. Ora, caso decidissem permanecer em Samaria, eles morreriam de fome, como todos os habitantes ali. Em pouco tempo, todos estariam mortos. Então, o melhor a fazer era mesmo arriscar e ir ao encontro dos sírios. A ideia deles era se deixarem prender, se tornarem cativos, escravos. Mas já imaginando que os próprios sírios não os aceitariam, pelo principal fato de serem neprosos. Então, eles pensaram, vamos ao encontro dos sírios. Vamos nos oferecer para sermos presos, cativos ou algo assim. Sabemos que corremos um grande risco, mas é melhor nós irmos. Nesse caso, tomando a decisão, havia uma chance, ainda que mínima, dos sírios se compadecerem deles e lhes darem algumas migalhas, algo que pudesse estender a sua vida por mais algum tempo. Eles sabiam que corria um grande risco, mas a decisão de correr o risco, sem dúvida, era uma decisão muito melhor e muito mais acertada do que eles permanecerem inertes na porta da cidade, simplesmente esperando a morte. Então, eles vão ao arraial do exército sírio. E quando eles lá chegam, eles percebem que houve uma ação poderosa da parte de Deus. Eles entendem que o Senhor havia feito com que os inimigos, os sírios ou os arameus, são as mesmas pessoas, ouvissem o ruído de um grande poderoso, de um forte exército com cavalos e carros de guerra. E diante desse ruído, desse exército poderoso, eles ficaram aterrorizados e os inimigos fugiram apavorados para salvar a própria vida. E como consequência disso, eles deixaram o acampamento absolutamente intacto. Do jeito que estava, o acampamento ficou. E qual é a situação que nós vemos agora? Subitamente, subitamente, no estalar de dedos, aqueles quatro leprosos, miseráveis, desprezíveis, marginalizados, se tornaram, pelo mover de Deus, governantes e administradores da riqueza de um exército poderoso. Vocês entenderam o que acontece? Subitamente, aqueles homens desprezados, aqueles homens marginalizados, aqueles homens que não tinham nenhuma razão para crer, para ter esperança, num estalar de dedos, de um instante para outro, se tornam proprietários, gerentes, administradores, governantes, de uma riqueza incalculável, pelo mover de Deus. Que considerações a gente pode fazer? A primeira consideração que eu quero fazer com vocês é que o Senhor, Ele tem poder para reverter, para mudar, para alterar toda e qualquer situação. O Senhor tem poder para mudar, alterar e fazer o que Ele quiser. E uma coisa que nós nunca podemos esquecer é que o Senhor é extremamente criativo. Vejam isso, irmãos. Quando Deus alimentou o profeta Elias no meio do deserto, Ele alimentou Elias através dos corvos. Os corvos vinham, traziam carne, traziam pão e ali Elias foi sustentado. durante três anos e meio quando a multidão ouvia Jesus e Jesus viu que a multidão passava fome, Jesus para alimentá-la multiplicou pães e peixes. Enquanto Israel peregrinava peregrinava pelo deserto, chovia pão do céu. Percebem? Olha a criatividade de Deus. Um Ele sustenta através de aves que vêm e lhe trazem alimento, para outro cai pão do céu e o outro através da manifestação de Jesus o pão e os peixes são multiplicados. Agora, para sustentar o povo de Samaria, Ele faz com que surja um ruído de um exército aterrorizante e o inimigo bate em retirada. Deus é criativo, Deus faz todas as coisas como lhe apraz e Ele pode agir de maneira absolutamente diferente. Nem sempre Deus vai agir da maneira que nós imaginamos que seria mais correta ou que seria melhor. o Senhor pode todas as coisas e diante disso eu queria fazer uma aplicação para nós dizendo que Deus pode restaurar a vida de qualquer um. Deus pode restaurar a sua vida, Ele pode restaurar a minha, Ele pode restaurar a sua família, Ele pode restaurar a nossa nação, Ele pode fazer qualquer coisa. Nesses dias preparando esse estudo, essa palavra, eu me lembrei de um bandido antigo chamado Gregório, Gregório o Gordo. Os mais antigos aqui lembram dele. Ele era um terror. Gregório o Gordo foi um dos fundadores de uma facção criminosa das mais terríveis do Rio de Janeiro e das mais conhecidas. Ele foi um dos fundadores do Comando Vermelho. O Gregório o Gordo foi preso e condenado a 78 anos porque só conseguiram enquadrá-lo em assalto a banco, sequestro e roubo. Não conseguiram enquadrá-lo em assassinatos, senão a sua pena seria muito maior. Estando na cadeia, Gregório ouviu a mensagem do Evangelho. E ali se converteu a Jesus. Mudou o comportamento. Em alguns anos, ele foi solto exatamente, posto em liberdade provisória, exatamente por bom comportamento. E ele passou a frequentar a igreja que eu e Fátima frequentávamos. E ali nós conhecemos o Gregório o Gordo. Quando alguém perguntava para ele, mas Gregório, como é que esse negócio do Comando Vermelho? A resposta dele era, eu não sei mais disso. Agora eu faço parte do Comando de Jesus e só a ele eu sirvo. Alguns anos depois, ele foi morto, assassinado, provavelmente por queima de arquivo. Mas ele conheceu Jesus e a sua vida foi transformada. Eu poderia citar um número incontável de pessoas cujas vidas foram transformadas por Jesus. Mas esses dias me veio ao coração uma outra experiência e essa eu nunca contei para ninguém nem mesmo citei no nosso livro Jesus está vivo. Quando nós vemos o texto uma situação como o texto que nós lemos uma situação dramática de fome e miséria revertida num instante em apenas alguns instantes como num estalar de dedos nós paramos e pensamos isso pode acontecer mesmo? Isso pode acontecer nos dias de hoje? como seria isso? E aí irmãos eu me lembrei de uma experiência que a gente teve que eu guardei no meu coração durante todos esses anos a primeira vez que eu vou compartilhar em público que foi o seguinte eu e Fátima durante mais de 15 anos moramos na casa do meu irmão tem um irmão gêmeo ele profissionalmente é muito bem sucedido ele construiu uma casa muito bonita no Bar Terra Nova dois anos morou na casa durante dois anos foi convidado para trabalhar nos Estados Unidos foi está mais de 30 anos lá durante esse tempo ele perguntou se nós não gostaríamos de morar na casa dele e lá fomos então como eu disse durante mais de 15 anos nós moramos na casa do meu irmão é paralelamente a isso num determinado momento aconteceu o seguinte fato um pastor conhecido da gente andando pela praia de São Francisco numa noite chuvosa de inverno ele viu ele viu ele viu os pés de alguma criança debaixo de um carro e aí ele foi ver se estava vivo se estava morto puxou era um menino pegou o menino acolheu o menino levou para a igreja deu banho cuidou e a igreja preparou a situação para que o menino fosse adotado e uma das pessoas que logo se habilitou a fazer isso foi o meu irmão e ele era o primeiro da fila e veja a situação então que a coisa se deu aquele menino que provavelmente trabalhava ou tentava ganhar alguns tostões sendo flanelinha em São Francisco de repente Deus poderia tê-lo tornado no herdeiro e dono da casa onde eu morava subitamente de uma hora para outra em flanelinha de repente no estalar de dedos de Deus ele poderia ter virado proprietário da casa linda bonita num condomínio fechado da região oceânica onde eu morava sabe por que irmãos? porque o nosso Deus tem poder de fazer todas as coisas o nosso poder ele pode reverter mudar e alterar toda e qualquer situação o Senhor pode fazer tudo novo outra vez então não pare de confiar a segunda consideração que eu quero fazer em relação a esse texto é Deus usa as pessoas mais impróprias segundo o ponto de vista humano para realizar a sua grande obra Deus usa as pessoas mais impróprias segundo o ponto de vista humano para realizar a sua grande obra nós vimos aqui Eliseu quem era Eliseu? Eliseu era um lavrador Eliseu entendia só de terra de boi e de arado e Deus usou da maneira como nós vimos Deus chamou Pedro, André, Tiago e João quem eram esses homens? pescadores tudo que eles entendiam era de pescar Moisés e Davi quem eles eram? pastores de ovelhas sabe porque que eu estou fazendo esse destaque em relação a vida das pessoas? porque pode ser que você pode ser que você se sinta pode ser que você se sinta como eu me sinto pode ser que você pode ser que você se sinta impróprio inadequado inconveniente pode ser que passe pela sua cabeça pensamentos da seguinte forma eu só fui chamado pelo Senhor porque não tinha ninguém melhor porque quando eu olho para o meu próprio coração irmãos eu não me chamaria pode ser que você tenha essa mesma sensação no seu coração talvez você seja alguém que sinta que tem uma dívida impagável com Jesus e de fato nós temos mas ao invés de você se alegrar pela sua graça se alegrar pelo que ele fez na cruz por você você talvez acredite que ele guarda no seu coração um rancor em relação a você talvez você guarde no seu coração a ideia de que Jesus traz um um sentimento estranho até um pouco repulsivo porque você não consegue atingir o padrão espiritual e de moralidade que você imagina que deveria ter que você precisaria ter essa 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 semana o pastor Jonatas aqui na sua palavra num certo momento ele falou de nós vermos as pessoas como Jesus as vê e eu me lembrei de uma história que eu ouvi de um pastor já há algum tempo é e a história é o seguinte na igreja do pastor tinha um se converteu um homem que no passado era muito violento inclusive lutador de MMA ou seja imagina o cara violento já ruim o cara lutador de MMA violento meu Deus e aí na igreja ele se converteu e na igreja conheceu uma irmã casou com ela num determinado momento eles tem lá uma desavença terrível e a esposa vomita um monte de informações absolutamente desnecessárias pelo menos naquele momento era o que devia ter sido falado muito tempo muitos anos atrás no momento da discussão para feri-lo ela falou eu nunca te disse que eu fui prostituta durante tantos anos nunca te disse mas eu tive não sei quantos homens e fiz isso e aquilo no meu passado o marido ficou absolutamente furioso desnorteado pela maneira como tudo foi falado a ele saiu de casa batendo a porta passou o dia fora e ela ficou muito assustada muito preocupada o que que eu fiz por que que eu falei dessa maneira e ele sempre foi um cara violento ele só mudou depois da sua conversão e no coração dela ela ficou imaginando que ele tinha saído para comprar uma arma para voltar e fazer uma bobagem lá pelas pelas tantas da noite ele chega com o pacote entrega o pacote para ela fala vista isso o que que vista isso um vestido branco e ele se vira para ela e falou eu quero olhar para você e vê-la como Jesus a vê é assim que Jesus nos vê e é assim que nós precisamos aprender a nos ver como eu disse há pouco provavelmente se você fosse escolher alguém para exercer a missão que você recebeu talvez você nunca se escolhesse talvez você nunca se voluntariasse se apresentasse mas considera o seguinte você já ouviu falar do poderoso exército de Israel foi com ele que Davi e Salomão ampliaram imensamente as fronteiras da nação de Israel foi com o poderoso exército de Israel que surgiu uma grande forte e rica nação mas você sabe como esse exército começou no primeiro livro de Samuel capítulo 22 2 fala como o exército de Davi nasceu e o texto diz assim juntaram-se a Davi todos os que estavam em dificuldades todos os endividados todos os descontentes e o texto termina essa parte dizendo e Davi se tornou o líder deles o grande poderoso exército de Israel teve na sua essência no seu início a sua semente foi um grupo de cerca de 400 homens da pior espécie que poderia ter gente em dificuldade gente endividada gente descontente um grupo de gente segundo padrão do mundo um grupo de pessoas fracassada um grupo de pessoas fracassadas mas que se reuniu a Davi dispostos a guerrear as batalhas do Senhor e qual foi a consequência disso a partir dali se formou de fato e não apenas metaforicamente um grande poderoso exército e sabe porque isso acontece meus irmãos porque Deus escolheu os loucos Deus escolheu os fracos Deus escolheu os insignificantes e Deus escolheu os desprezados para que ninguém se vanglorie na presença de Deus então eu quero dizer para você nessa manhã que se você se sente ao menos inadequado para cumprir a sua missão se você se sente pelo menos inadequado para atender ao seu chamado para realizar o projeto para o qual Deus te chamou parabéns você já tem pelo menos uma qualidade fundamental necessária para quem deseja servir a igreja de Deus e a terceira consideração os leprosos escolheram arriscar e morrer tentando do que estender suas vidas por mais algumas horas de forma miserável eles escolheram arriscar e morrer tentando do que estender suas vidas por mais algumas horas de forma miserável não tenham dúvidas todos nós passamos por momentos em que precisamos decidir se vamos permanecer inertes lamentando o fracasso da nossa vida lamentando a pobreza da nossa vida ou se vamos preferir o risco o risco de tomarmos uma posição de tomarmos uma decisão ainda que essa tomada de decisão e esse risco acarrete uma real possibilidade de perdas de desilusões de grandes sacrifícios mas esse risco ele cria de fato a possibilidade de transformação de uma mudança na realidade que nós estamos vivendo talvez você já tenha ouvido o navio quando está no porto ele está em segurança mas navios não foram feitos para ficarem nos portos nós podemos escolher entre ficar lamentando os problemas e as crises que atravessamos ou podemos nos levantar sacudir a poeira e partirmos resolutos para criarmos para nós um futuro muito melhor irmãos eu realmente acredito que Deus está nos dando uma oportunidade de escolhermos de escolhermos individualmente e de escolhermos como igreja queremos ser apenas espectadores e vermos a história com H maiúsculo aquela história que Deus escreve se desenrolando diante de nós ou queremos ser os instrumentos os atores nas mãos de Deus aqueles através dos quais ele escreverá a sua história irmãos essa é a verdade Deus nunca é apático Deus nunca foi indiferente ele nunca foi desinteressado ou desplicente nunca 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 se há alguma indolência se há alguma inércia se há algum desânimo sem dúvida é da nossa parte jamais de Deus irmãos eu não quero ficar observando Deus apenas trabalhando de longe como dissemos aqui essa semana não quero apenas ficar lendo e ouvindo histórias que falam dos grandes feitos do nosso Deus no passado como se o senhor não fosse capaz de realizar coisas novas e grandiosas nos nossos dias hoje enquanto nós estamos aqui no nosso retiro o mundo está assustado o mundo hoje está ansioso e aflito por mais uma guerra trata-se do maior conflito militar desde a segunda guerra mundial não sei se você acompanhou mas essa semana o Putin colocou todo seu arsenal atômico em alerta então o mundo olha para o futuro com medo o mundo olha para o futuro com medo da guerra com medo das alterações climáticas com medo da fome com medo da morte em meio a isso a igreja de Cristo olha para o futuro com esperança o mundo olha para o futuro inseguro ele não sabe o que sucederá mas a igreja de Cristo olha para frente e o que ela vê logo ali adiante é o Senhor é o Senhor ele está vindo ao nosso encontro a igreja olha logo ali adiante o que ela vê o Senhor ele está voltando para nos buscar enquanto o mundo se prepara para o pior a igreja se prepara para o melhor enquanto o mundo se prepara para a desgraça e para a tragédia a igreja se prepara para realizar o seu sonho o noivo está vindo ele está chegando e a igreja festeja e celebra porque a sua redenção está próxima irmãos enquanto o mundo se prepara para a guerra a igreja se prepara para a festa do casamento deixa eu dizer uma coisa para vocês não se enganem com as fotos e os textos das mídias sociais dos nossos amigos não se impressionem com o sorriso deles nas fotos expostas aparente alegria aparente satisfação da vida as almas das pessoas estão famintas as pessoas estão aflitas e cansadas como ovelhas que não tem pastor desde a queda do homem o mundo se encontra num estado de calamidade espiritual desde a desobediência de adão a humanidade se encontra em miséria profunda e não sabe a quem recorrer aí nós chegamos no versículo chave do nosso texto da nossa mensagem dessa manhã segundo o livro de reis capítulo 7 versículo 9 ele diz quantos leprosos ainda tentam entender o que acontece em meio a toda aquela riqueza súbita o texto diz então disseram uns aos outros não estamos agindo certo não estamos agindo corretamente este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados você vê o que acontece eles tinham sua opção eles eram marginalizados eles eram proibidos de entrar na cidade eles poderiam ter ficado com toda riqueza para eles eles poderiam ter se esbaldado se esbanjado com aquela imensidão da provisão de Deus com toda aquela fartura e egoisticamente terem ficado com aquilo apenas para eles mas olha que coisa tremenda irmãos esses homens eles vão aquelas pessoas que os abandonaram esses leprosos vão agora ao mesmo rei que mandou trancar as portas e deixá-los de fora e dá a eles a magnífica notícia mas acontece uma coisa interessante a notícia é tão boa tão magnífica tão surpreendente que ela não foi bem recebida as pessoas acharam que aquilo tudo era bom demais para ser verdade que era uma estratégia dos sírios que haviam recuado para agora quando Israel abrisse o portão e saísse eles então viriam com tudo e dominariam a cidade tudo parecia surpreendente demais qual é a situação então nesse instante agora eles têm informação agora eles precisam se posicionar qual a decisão que eles têm que tomar eles precisam deixar a segurança da cidade fortificada agora eles precisam sair da fortaleza em que eles haviam se trancado agora eles vão ter que abrir as portas e sair se eles quiserem se apropriar da provisão que Deus já lhes deu considere o seguinte as fortalezas elas são importantes em alguns momentos da vida concorda? os próprios salmos dizem que o Senhor é a minha fortaleza tantas vezes nós precisamos da fortaleza mas o que é uma fortaleza? para que serve? a fortaleza só serve para proteger as pessoas a fortaleza serve para as pessoas entrarem nela se trancarem e ali elas estarão protegidas mas ninguém consegue progredir ninguém consegue caminhar ninguém consegue avançar se permanecer trancado na fortaleza então agora se o povo quiser usufruir do que Deus preparou para ele necessariamente ele vai ter que se arriscar ele vai ter que sair da sua fortaleza e vejam que situação esdrúxula eles estavam famintos Deus agiu a provisão já foi preparada por Deus agora eles precisam ir e buscá-la nessa nova situação caso eles se recusem a confiar e não sair eles não vão mais morrer de fome eles vão literalmente morrer de medo Deus providenciou mas eles com medo não foi o que aconteceu se eles tivessem permanecido amedrontados sem sair dos muros eles morreriam mas não mais por causa da fome Deus havia dado o que eles precisavam eles morreriam literalmente por causa do seu medo e assim meus irmãos queridos no meu coração eu tenho essa convicção em relação a essa fase que a nossa igreja querida vai passar nós passamos pelos traumas da saída do pré-erbitério nós passamos pela prensa da pandemia nós passamos por esses períodos tão difíceis e sobrevivemos Deus esteve conosco durante todo esse tempo então agora que vislumbramos esse final de pandemia agora que nós conseguimos vislumbrar um futuro um pouco diferente logo aqui a frente nós à medida que abrirmos as nossas portas o que é que nós vamos descobrir nós vamos descobrir que a batalha já foi travada pelo Senhor nós vamos descobrir que a vitória já foi conquistada nós vamos descobrir que a abundância e fartura reservados para nós uma colheita sem precedentes nós agora só precisamos abrir as portas perdermos o medo e avançarmos diante de nós não apenas as portas começam a se abrir mas os céus já tem derramado sobre nós chuva abundante e aí nós voltamos ao versículo então disseram uns aos outros não estamos agindo certo esse é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados eles entenderam Deus havia provido tanta abundância não apenas para que eles se deleitassem não apenas para que eles acumulassem não apenas para eles desfrutarem eles não poderiam reservar tudo aquilo só para eles a vida de muita gente depende disso a vida de muita gente depende dessa provisão e assim termina a história mostrando que quatro leprosos cuja máxima ambição há poucas horas atrás era apenas sobreviver se tornaram instrumentos de bênçãos indizíveis nas mãos de Deus para darem esperança e um futuro a um povo completamente desesperado assim termina a nossa história e assim começa uma nova história aonde pessoas simples pobres inadequadas cuja máxima ambição talvez seja fazer alguma coisa decente para o nosso Deus esse povo há de se tornar instrumento de bênçãos indizíveis nas mãos de Deus para levarem esperança e um grande futuro a um povo completamente desesperado e assim meus irmãos quero terminar com a única aplicação que nós faremos hoje a aplicação é todos precisam saber e nós precisamos falar como o vídeo com o tema do retiro que diz existem mais de cem milhões de livros disponíveis ao redor do globo a cada ano 150 mil novos livros são lançados pela internet todo dia são produzidas 1.145 trilhões de megabytes de novas informações todos os dias todos os dias são notícias reportagens fake news textos filosóficos engraçados teológicos divertidos sérios romances intrigas verdades e mentiras contudo meus irmãos só uma história só uma história tem poder para transformar as vidas para libertar os cativos para curar os doentes e até para ressuscitar os mortos é a história de Jesus o filho de Deus apenas uma história pode definir a vida eterna e mostrar o caminho seguro para o céu e essa história todos precisam saber e nós precisamos falar você pode dizer amém senhor ajuda nos a cumprirmos a missão o chamado de fato o senhor tem nos abençoado com um tesouro incalculável um tesouro espiritual de valor inestimável como o senhor tem sido bondoso e gracioso com a igreja oceânica como o senhor tem sido bondoso e tão cheio de graça e misericórdia para com cada um de nós o senhor tem estado ao nosso lado o senhor tem nos provido e nos dado muito mais do que apenas a necessidade para sobrevivermos ao dia a dia nós reconhecemos isso senhor o senhor colocou um tesouro em nossas mãos e senhor enquanto isso aqui do lado senhor logo ali na esquina do lado de fora senhor uma grande multidão está faminta uma grande multidão vive num profundo estado de miséria espiritual e o que temos feito senhor não é certo nós não podemos reter isso apenas a nós nós precisamos compartilhar nós precisamos repartir nós precisamos levar essa mensagem esse tesouro a todo lugar que a tua mão esteja sobre nós e que o senhor tenha misericórdia de nós nós oramos e agradecemos em nome de Jesus amém eu amém amém Obrigado.